Eu não sei de quem que foi que também a Toninha tava vendo coisa do Tamentinho, não sei se é do Patife, também tem canal no Discord O pai tem É, acho que é do pai mesmo, eu não tô lembrando certo Mas o pai joga só com quem doa Vou dar uma rola pra ele Uma coisa que os caras estavam falando, que nem quando tem China, essas coisas Às vezes você repara que os caras estão usando tudo a mesma roupa Às vezes você olha tipo assim, 5, 8, 10 caras, todo mundo de camiseta branca, entendeu Você já pode ficar esperto que Eu tô vendo 3 aqui de camiseta vermelha, provavelmente é China Ah, antes que eu me esqueça, a Elisão tava falando hoje que a menina que trabalha com ela lá chamou pra ir no rodízio de pizza lá em Marapuama, sabe Tá certo Se as vezes vocês quiserem ir Um marcou lá pra cima, outro marcou aqui pra baixo É, um foi lá pra cima Agora não vai cair no outro aqui que tá mais Não vai cair no outro aqui Não vai cair no outro aqui Tem algum BR na parte de aqui daí? Não, tem ninguém Ah, eu entendo, você está fazendo o servidor da Sudamérica Ah, tá bom Nossa senhora Esse guiar gente tá parecendo meio argentino, meio sei lá o que É, meio tato com cobra, né Vixe, o que que é a gente caindo aqui, moço Vamos tentar a sorte Ah, cara Já morreu na pistoleta Ah, foi que que eu caí que eu matei um cara ontem Não, saca só Três na casa não tem arma Ah, pelo menos uma mira 4x eu coisei Qualquer coisa já taca na cabeça do cara a mira Nossa, eu vi negu no teiado luteando, velho Então, eu ia cair no teiado Mas errei minha aterrissagem, não consegui Salvação é que eu achei uma... Uma M4 Caralho Entendo uns tiros aqui Mas que meio do meu lado Olha, veio uma mira 8x agora Oh, guarda aí essa porra aí, caralho Tô guardando O que você pensa, você pegou alguma arma? Tô com uma M4 Aqui tem uma microuse aqui Se você quiser doar uma mira pra mim, pode ser qualquer um Ah sim, eu te passo Cara, eu acho que tem alguém aqui na minha casa, agora não sei se é o parceiro Sou eu Ah, isso aqui é a 4x ou 8x? Ah, de preferência a 4 né, porque a 8 é pra sniper né Porque é isso que eu ia falar, acho que agora não vira muito a 8x Tem uma holográfica aí no chão também, quiser pegar ela Ah, eu já peguei Essa microuse, você vai pegar? Não, pode pegar ela Eu tô já com uma metalhadora Eu peguei por pegar Dá pra pegar Eu já tô com uma metalhadora Nossa, não tem mais munição Ah, é a CP45, cara, eu tô vendo aqui Eu tava pegando a 9mm, achando Eu acho que pra essa Uzi aí é a 9mm, né? Sim Então, até aqui tem, tá tudo comigo as 9mm, vem aqui Ah, mas tem aqui, dá pra quebrar um gai Aqui é um cara aqui, Crispim, um cara aqui, um cara aqui, ó Você tá embaixo? Sim, é onde que nós tava Cadê o maluco? Vazou Cadê o maluco? Caralho, pegou Cadê, caralho? Vé, onde que esse cara tá? Ah, eu não sei Eu escolhi a janela, peg którego pelas costas E o cara me matou e eu sou de onde Rapaz, maluco Não, sai da janela Você não tem bandagem, nada? rapaz, da onde veio isso? ai, granada, granada corre, corre, corre entra pra dentro da casa, que eu spin pro meio ai essa casa não é grande, essa casa não é grande ai, pula olha onde que eu morri ai eu saio aqui, deu o que deu escuta o passo fecha a porta eu não sei, mas eu não tinha pego bandagem nem nada cara cara, eu queria saber da onde que o cara me matou vem tá rodeando embora ó 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 e ó E aí e vai andando olhando por agora e me fala para você ir lá ver o que que é que tinha no chão E aí e é isso aí para o lobby E aí E aí E aí e eu acho que mais aquela distância aí não vi você pôr mira não é é para tentar atrapalhar mais acha E aí é que o certo ali era tirar a mira você mirar só com a coronha da coronha não como chama E aí sim então é que eu tô falando a própria mira que fica aparecendo normal ali no o sinalzinho demais que fica usando e fica direto se você não tiver com compensador ela varia muito bom apesar que a m4 não né mas depende da arma varia ah o louco mesmo assim devia ter tirado de use nele E aí E aí o brócolis e um China deve ser um X e algum BR na partida com nós e fala que você vai comer brócolis que ainda vai responder aqui que tem e aqui é um China aqui ó camisetinha vermelho sem sem carça tá bom já pônei viado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o principal, a mochila. Não adianta catar a caminhonete, porque nós estamos safe. Não pegou colete? Eu vou entrar pelo outro lado aqui. Ó, tem uma SKS aqui, você quer? Ó, achei uma Uptronic e uma outra 8X. SKS, SKS, o que é? Rifle? Rifle de 7.62. Ah, vai ficar. Não, eu vou pegar. Essa porra aqui com mira, vira um sniper. Então, eu tenho a 8X aqui, eu peguei. Aí, eu tenho a tampa de trás aqui aberta, velho. Ó, tem uma M16 aqui, ó. Vou pegar. Ó, chega aqui que eu vou te dar, 8X. Quer uma holográfica, ou pitrônica, alguma coisa assim? Ah, Luiz, por enquanto isso daqui dá, velho. Fica com muita coisa, não, porque... Depois vai pro fim, sim. Ó, tem um colete level 2 aqui no chão, Luiz. Eu vou pegar. Então, aonde que tá? Aqui dentro. Ah, tá, agora eu vi. Level 2. Nossa, tá na área de bomba, fora da safe. Ah, vai, eu louco. Não tem que passar as bombas, mas já entrou safe. É, tá assim, né? Tá pertinho, eu falo. Tá fora. Tá louco, velho. Caiu uma bomba meio dentro do barracão aqui. Ah, uma iscareli. Ah, tá. Luiz, tem outra 8x aqui, você vai querer? Porneto Scarelli Pode ser Sei lá, você quer que eu levo, depois eu pegue Tá aí dentro Vou pegar uma pornela O metralhador, o bom era 2x, 4x, é muito mais que isso também É, mas aí eu ponho na M16 Deixa eu pôr a 8x na Scarelli Na Scarelli 9mm eu não quero Quero subir nesse outro barracão, nesse outro coisa aqui O bom dessa 8x aqui era achar um... uma card Nível 1, nível 1, mochila nível 3 Nível 2 Ah, japonês, chupa minha rola Agora põe a 2x na M16 Achei 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 Eu ia falar Se não ia cortar essa caminhonete Tem que sair vazado lá para o meio Um lugar mais Mais para o meio que está safe Olha lá, finalmente matou o japa Nossa, agora que era hora de não matar o cara ia lutear, hein Quer experimentar? É, caralho O que foi? Eu bati o mouse no teclado e disparou Você configurou as case no... Uhum O que você configurou? Coloquei o energético e acho que o bandage, se não me enganar Ah, tá Ah, Crispim, vamos catar a caminhonete e vamos embora, hein Então tá, tô indo aí do teu lado Eu sei que esse chinês tá enchendo o saco ainda É, desconectou já É, nós estamos dentro da safe agora, né É, mas a caminhonete também acho que já não funciona Será? Ah não, funciona assim Funciona assim O senhor tá aí por meio da safe, Luiz E aí por meio da que saça, certo Ele não passa ninguém de cidade Sim, sim Você tá enferrujado no mundo, velho? É, então Você acha que por aqui mesmo? Vai, ó Vai descendo o metro aí pra nós chegar lá perto do PK Ah, vai me orientando Vai me orientando aí porque eu tô perdendo Não sei Ah, vai um pouco pra esquerda aí É, não É que eu quis passar mais longe do barracão ali É, tem que atingirar um pouco essas coisas Tipo assim, se for uma vilinha meio pacata, quiser Ficar de boa Vai parar aqui dentro? Vamos lá ir aqui, ó Onde eu marquei? Não, ah, escutei Desce aí, desce aí Eu acho que é coisa aqui nessa... Ó, você tá vendo a caminhoneta dos caras lá na frente, ó No meio da estrada Uhum Mas é que é dos caras mesmo? Ou é que é respawn? É, quatro, quatro. Um corpo insulido Um corpo imponente dos caras de 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 barro Ele pulou de cima de um prédio mais alto ali. Ah, tem uns caras saindo lá na caminhonete, lá no 170, vai montar na caminhonete, montou, tá sozinho. Lá no meio da vilinha aí, é, isso, mas, olha lá, ele parou a caminhonete, olha lá, vai vir outro. É muito longe, agora ele vai andar, tinha que ter coisa nova que ele montou na caminhonete. Só pra favorar o cara, os caras entram em desespero. Agora ele chinelando lá na estrada, olha lá. Parou, não parou? Não, sumiu. É, eu não sei, acho que sumiu. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar por aqui, ele vai descer pra lutear. Acho que se quiser descer, nós lutei essas casinhas aí, qualquer coisa já pega aquela caminhonete ali e vaza. Sim. Porque eu mirei bastante ali pra sinalizinha e não vi ninguém, cara. Eu também não, mas já foi luteado, tá em porta aberta. Ah, minha porta não, é... é um vidro, cacete. Como é que eu mirei muito aro não? Também não tem nada. É, achou um carregador com 1.4 É eu Não, tranquilo Não tem nada não Ó, a caminhonete vindo lá ali, já na frente Vim, vim, vim Vim Pararam? Parou, vai parar Não, foi embora Tem certeza? Aham Só se eles voltarem, mãe, foi embora Ah, estão subindo no meio da pirambeira, lá na frente Mete mira, qualquer coisa não mete fogo Vai? Não, deixa, vamos ver se eles vão parar Vai embora Parou, 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 parou É meio ligeiro, por que vai que eles só deram uma miguel, né? É, mas acho que vazaram mesmo Tem um ar-drop ali na frente, ó, tá vendo? Você vai conseguir esperar um ponto bom, dá pra pegar, porque neguinho vai pegar aquele ar-drop É Tem que ficar esperto nas costas, hein? Neguinho vindo, às vezes, dá safe agora Vai, vamos catar essa caminhonete, vamos viajar E aí, não vai aquele sentido lá onde que os caras... É, tem que ficar safe, né? Entra comigo assim, Felipe É que eu falo que é o sentido que os caras estavam, né? Que os caras passaram o carro Sim, vai ter que pagar, assim, ó, quando sobe e tem a descida, porque talvez os caras estão embaixo, né? Tá melhor E eu vi uma explosão lá no alto do morro, lá É, eu tava esperando ver se tinha algum tiro Ah, eu ia esperar ele atirar na caminhonete O que é o ar-drop? Onde caiu? Ah, agora eu vi lá, o vermelhinho lá, né? O que você tá vendo vermelho? É reto aqui, ó, na reta aqui, onde nós tá indo lá, o negócio vermelho lá, ó, fumaça Então, vamos nesse acampamento aqui, ó, se não tiver ninguém, não consegue camperar lá As canaduras, a pista, velho Ah, cacete Você fala que tá ligando nessas casinhas? É Tô indo estragar do sol, né? Mas claro Qualquer coisa já sai vazado pra frente, velho Tô entrando a janela Ah, o senhor usa a porta, né? Tô aprendendo, velho Não tem janela pro lado de lá, que porra Vira a petrônica Então, a petrônica, isso é grande? Tinha uma ali no chão Eu tinha umas pardelas, andei jogando pro chão É, uma petrônica eu quero, cara Aí, ó, tem uma aqui no chão, hein? Tá falando isso, mas não ia mirar lá no airdrop, cara Então, mas não tem janela pra lá, isso que é foda As casas, tudo virado ao contrário Dá uma mirada nas costas Ó, tem duas caminhonetes paradas no L Seria, é, 85, mais ou menos, é, 90 Ah, tá, L É, nessa reta aí Lá em cima, lá no alto Ah, sim Tem duas caminhonetes paradas lá O airdrop tá bonitão, ó Não tô vendo ele Ó, louco, na beira da pista, ali, ó No 130 Ah, tá, agora eu ia Ó, a safe, ele parou na nossa bunda Sim Bom, então, nas costas, nós pode dizer que estamos quase sossegados, né? Uhum Ó, tem cara lá em cima no 95, 90 Eu acho que ele viu nós, cara Tava na janela, só fitando Eu vi a cabecinha do bicho passando Ó, por isso que deu um tiro É, não, tão atirando, mas é pra outro lado Parece que é na esquerda que estão atirando Não sei se alguém quis Chegou Na janelinha da casa, ó lá É Ó, na janelinha Tá aí Com as duas Ah, eu vi, lá no canto da casa agora Parece ser um cara No canto esquerdo Pelo de cima Perto das caixas de madeira? Ó lá Isso, ó lá Ele tá sozinho, quer filho da puta Ele deve ter matado alguém pra cima lá Que tá sozinho, Luiz Só que nós tem um barracão em cima de nós Aqui pra cima, eu falo Vai de a pé ou vai de carro? É isso que eu tô falando Vamos Ai Tem aquelas outras casas ali, ó Ó, pro lado de cima aqui da pista, Crispim Sim Eu acho que vai ser safe, né? Sim Nossa, frente pro air drop Pra dar vontade de lá Fussar naquele air drop É, eu tô achando que vai ter gente nessa casa Isso sim Não, vamos chegando Mas é o que? Tem que decidir alguma coisa E não tem o que fazer Porque tá muito pequena essa safe Pra 22 pessoas Pra 20 pessoas, velho E ele fica amoitado Tem que ter jeito que você pensar Aí, entra aí mesmo, hein Já quebraram aqui, já Não, mas pelo menos ele tá safe Aqui dentro dessa casa Cuidado, não fica abrindo muito, não Então que Tá, vou pegar uma missão da frente aqui, né Nossa, você viu agora também, sim É E outro e um pouquinho só Pra 13, viu Ó, tô vendo neguinho Descendo a montanha É, N50 Lá na frente, lá Nossa, tô vendo só um pontinho andando Ó, tá que nem um doido Ó, já dei uma olhada nas costas Não vejo ninguém, viu Ó, vim pra casa Eu tô na beira da pista Eu vi você correndo aí Que aí eu tenho a visão do outro airdrop Que tá aqui, ó Tô cheio entrando Tranquilo Ó, caminhonete chegando airdrop Fica esperto que não vai fuzilar Ah, mas tá pra baixo Foda-se puta Rapaz, os caras chegando airdrop Chega de boa Assim, velho Cris Pins, você acha que afastar da janela É melhor Deu negativo ali? Deu negativo Os caras teve sorte até nisso Ó, onde tem outro airdrop Na nossa frente, ó Ó, aqui Em cima Mas 100 É, tá passando por A parte das montanhas lá Mas não dá nem pra ver direito Nessa mesma janela Eu falei 100 Mas é Só vi um vultinho E depois já não vi mais nada E aí, agora não é só sair daqui Ah lá, já sei Ficou menos Porra Sorte que ela tá meio lerda, né Dá pra ir Na frente dela Só que, né Tem que ficar esperto Porque Acho que não vai dar pra pegar cover Aqui nesse morro Aqui, ó Sim Só se alguém vir por trás, né Aí se deu Não é melhor dar moiada Nas costas Por enquanto Não tem ninguém Cara, só tem um analgésico E um kit de primeiros socorros Puta que aparelho Escuta, pipoteiro, velho Caralho Parece que saindo fumaça na pista Sol quente Rapaz, olha o tamanho do círculo Cara, pra nove pessoas Hum Eu acho que nós podíamos avançar um pouquinho aqui Não podia, não? Então Eu tô pensando por onde, viu Eu sei lá Eu tô com medo de ir pra frente Pessoal, o meu estilo tá meio pra esquerda Tá Lá vai ele Correndo que nem louco Ah, mas tem que arriscar, velho Senão nós tá fudido aqui Nós tá numa posição muito ruim aqui Nós não tem visão de nada lá na frente Nós só tem seis, vivo Nós Ai, ó, safe, ó, safe Ai, pedrinha Nem precisa ser safe, né Cara, eu tô achando que vai ser melhor na M16 Agora Oxe, teu canho tá flutuando, velho Ai, que safe comendo doído Cara, não enxerga ninguém Cai e enxerga na tua bunda Os caras tão do outro lado da pista aí, ó Quatro vivos, nós dois e dois Só que nós temos que ir, ó Uhum Olha lá, e os caras tão dentro da casinha, ó Tenho certeza Eu tenho granada de atordoamento Eu tenho granada de explodir, né Eu tenho granada de explodir, né Eu tenho granada de atordoar não funciona muito comigo, não Ai, o analgésico que eu tenho Vou usar ele Essa barrinha amarela que dá O que é isso? Eu não entendi muito ainda Aqui, Crispim, aqui, ó Aqui no... Ai, atirou, caralho No 30, 35, aí, ó Caralho, olha na árvore, olha na reta da árvore Ai, comece... Vê se você consegue... Olha lá, vem ruxando, vem ruxando Ai, se eu conseguisse me reviver, mas não vai, dá Tenta reviver Ai, ai, na esquerda, do lado direito Ai, tô Na hora de trocar as armas, vira bosta, cara Era pra ter pegado a arma com a mira optrônica Pegou a arma com a mira 8x É, mas eu já tinha pegado Já fazia tempinho Eu tava com a 2x só Fura a bucha, né? Tá bom Chegamos na final Ai, eu acho que vou sair Matou ninguém? É Devagar, você também, isso aqui é demais, né, velho Ainda não tá aqui, não acha Não, vai matar pelo menos uns dois, cada um, né, velho Chegar na final e matar ninguém pra acabar, hein Fazer o quê? Ai, eu vou sair, porque senão depois vai acabar a tarde a outra Tinha me mandando mensagem pra aquele viado que ele deixava a deck lá, mas ele nem respondeu Ah, esse cara não tem vontade de jogar, né Sim, ele quer jogar do dia de dia, tá lá Bom, então, estamos viajando Tranquilo Falou, até mais, Crispim Falou, boa noite, bom descanso Boa noite, valeu, abraço Aê, Bruno, beleza? Beleza Beleza, mano Bom, bom Tem mais algum BR aí na partida com nós? Como é? Ah, tô pedindo se tem algum BR na partida aí, mas acho que os outros dois caras não é BR, cara Deve ser China ou alguma outra coisa Ah, tá Faz tempo que você joga, Bruno? Comecei, comecei agora, mano Ah, tá Ah, eu também, faz poucos dias que eu jogo Vamos ver se os caras marcam algum lugar Ah, cai aqui em Los Leones, aqui mesmo A zona aí com a microboid, viu? Ué? Depois você aciona com uma amiga aí Ah, beleza Tem o Nick na Steam, que jeito? Bruno, Leandro, MG, igual aqui? Uau Tá igual, mano Ah, beleza Peguei uma arma aqui Ah, tranquilo Ah, eu também já tô equipado Tem três caras no teu direto Oi? Tem três caras no teu direto Ah, beleza Ah, tá igual 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 O cara vão começar a morrer, véi. Ah, eu vou falar, o medo cai longe, o certo squad ia cair junto. O medo cai lá na puta que pariu, aí só tem que se lascar mesmo. Aqui em cima é mais proteção pra nós, né? É, mas a gente tem que lootear, cara, tem que catar mais itens. Achei se acha capacete, colete, bom, colete eu tenho. Achei se acha capacete, se ficar equipado, porque senão o chumbo é grosso, cara. Dá uma moral, que a gente vai atravessar a rua aqui, ó. Achei se acha que não chacou. Finalmente, eu te amo. Tem uma AK aqui atrás, se você quiser. Você tem mochila? Tem, tem, tem. Ó, tem uma escarela aqui em cima. Pega aí, se a metralhadora que tá no chão, se a metralhadora é boa. Ah, você tem uma já, caramba? Tem. Fica meio esperto aqui em cima, ó. Tem uma aqui embaixo, tem uma aqui embaixo, tem uma aqui embaixo. É, número, número, posição. Ah, cai. É, número, 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 número Amém.